Oi gente, mais um dia do nosso ano todo dia e no vídeo de hoje eu vou fazer um spa day caseiro junto com vocês e vou dar várias dicas de cuidados de beleza no decorrer do vídeo, então já prepara aí o seu roupão, já pega a toalha levanta da cama, levanta do sofá e bora se cuidar Seguinte, esse spa day que eu vou fazer hoje vai ter tratamento caseiro pro cabelo, então eu vou dar uma dica pra vocês de receitinha muito, muito potente aí pra hidratar os nossos cabelos vou dar uma dica também de máscara facial, que vocês sabem que eu amo spa day caseiro sem máscara facial, não dá né gente, tem que ter então eu vou dar uma dica aí de uma máscara que eu gosto bastante e vou contar pra vocês, tintim por tintim, como que eu estou arrumando as minhas unhas ultimamente eu tô usando unhas postiças e eu vou mostrar pra vocês como que é o passo a passo, né como que eu mesmo arrumo, quais são as melhores unhas postiças, né, aquelas que eu mais gostei de usar enfim, vou contar tudo pra vocês e eu amo trazer esse tipo de vídeo pra vocês porque eu amo fazer, né, esses cuidados de beleza e eu acho que é muito prático quando a gente aprende a se cuidar em casa, quando a gente aprende a fazer a nossa própria unha, a cuidar do nosso cabelo porque além da praticidade, a gente ainda tem esse momento, né, gostoso aí a gente consegue tirar um tempinho pra relaxar claro que assim, na correria do dia a dia, nem sempre a gente consegue tirar um bom tempo pra fazer tudo isso mas a dica que eu sempre dou é pra você ir intercalando esses cuidados com as tarefas da sua rotina com as tarefas do seu dia a dia você não precisa tirar um dia inteiro pra fazer um spa day mas você pode tirar cada dia da semana um tempinho pra fazer cada coisa um dia você faz sobrancelha, outro dia você hidrata o cabelo, outro dia você faz a unha, enfim então é isso, bora começar com o tratamento pros cabelos pra essa misturinha caseira do cabelo, eu vou fazer um gel de amido de milho aí eu vou adicionar aqui uma xícara, assim, de água uma colher de chá de amido de milho e vou mexer bem agora sim eu ligo o fogo e continuo mexendo bem pronto a hora que começa a engrossar eu desligo o fogo e continuo mexendo vai ficar com essa textura aqui, ó, de gel agora eu vou colocar o gelzinho aqui nesse recipiente e vou adicionar aqui também essa quantidade de leite de coco ó, coloquei aqui, né, o amido de milho e o leite de coco o amido de milho, gente, ele é super hidratante, né, muitos de vocês aí já sabem, já usam bastante e eu gosto muito eu confesso que eu gosto mais da tapioca do que do amido de milho mas como eu sempre uso a tapioca, eu decidi dar uma variada e adicionei o leite de coco também que é hidratante e nutritivo também e aí, pra turbinar ainda mais eu vou adicionar óleo de coco extra virgem e vou adicionar também uma colher do Divino Potinho Kids da Scala, que ele tem um cheiro muito gostoso, eu gosto de colocar um pouquinho assim, sabe, pra dar um cheirinho mais gostoso pra misturinha, apesar de que a misturinha tá com cheiro bom, né, por causa do leite de coco do óleo de coco e vou mexer bem rendeu muito, muito mesmo agora eu vou começar a aplicar aqui no meu cabelo me contem aqui nos comentários qual a receitinha caseira favorita de vocês a que vocês mais estão fazendo no momento aquela que é realmente a favorita, sabe me contem aqui nos comentários pra gente poder trocar dicas eu tô querendo testar algumas receitinhas caseiras novas tem sugestões também de receitinhas que eu ainda não testei e tal nossa, meu cabelo tá desmaiando eu tô usando esse roupão aqui, ó quem assistiu, acho que o segundo vídeo do Anato do Dia, né que foi de tour pelos meus roupões pelos meus hobbies vi o que eu falei no vídeo que eu não usava muito esse roupão por causa da estampa, né tem hora que eu acho que ele fica meio infantil mas aí eu falei que eu ia tentar usar mais e aí estou tentando usar mas enfim, tô tentando usar ele mais ainda mais agora que tá mais friozinho, né tá bem mais fresco então esse tipo de roupão, uma delícia prontinho apliquei a máscara em todo o cabelo eu apliquei toda aquela misturinha porque como tinha bastante água, né a água do gel do amido de milho acabou que o cabelo tava sugando muito rápido e eu consegui usar em todo o cabelo e agora enquanto a máscara do cabelo age a gente vai fazer uma máscara no rosto então vamos lá lavei o meu rosto bem limpinho, sem nada e agora vamos aplicar a máscara tem várias máscaras caseiras que eu gosto muito inclusive tem vídeo aqui no canal vou deixar nos cards pra vocês de máscaras caseiras tem dois tem um mais antigo e tem um mais recente eu vou deixar o mais recente aqui nos cards tem umas receitinhas que eu amo e valem super a pena mas eu também tenho muitas máscaras assim, de várias marcas que eu amo muito também eu sempre tô indicando, né pra vocês tanto lá no Instagram quanto aqui nos vídeos do YouTube e hoje a que eu vou usar é essa de argila rosa da Ruby Rose ela ajuda no controle da oleosidade mas ao mesmo tempo é de boa pra quem tem pele sensível, sabe? ela não é daquele tipo que fica muito rígida na pele eu testei uma máscara também umas semanas atrás da Rica que ela é de argila verde enfim, várias coisinhas eu até mostrei ela num vídeo de Spadei que eu postei lá no meu IGTV do Instagram inclusive se você não me segue por lá você perde vários conteúdos exclusivos e essa máscara eu gostei muito eu usei o tubinho dela inteiro já tem também aquelas máscaras da Ruby Rose que a gente coloca assim, sabe? é uma sheet mask, eu acho não sei se é assim que fala mas que elas vêm tipo num livro eu gosto muito também uso várias tem umas da Neutrodina que são muito boas também eu amo já usei uma da Mary Kay de carvão que eu gostei bastante tem várias, várias máscaras que eu gosto eu tô sempre testando nossa, eu tô com muita olheira eu vou ver se eu faço alguma coisa depois pras olheiras inclusive se vocês sabem de alguma receitinha caseira que ajuda nas olheiras me conta aqui nos comentários prontinho enquanto você vai esperando as máscaras do cabelo e do rosto agirem você pode ler um livro tem indicações de vários livros lá nos meus destaques do Instagram ou então assistir um filme um documentário também tem várias indicações lá nos meus destaques você pode adquirir as minhas aulas e estudar com elas eu vou deixar o link aqui na descrição tem a aula sobre como ter um feed de personalidade e também sobre como aumentar o engajamento no Instagram as aulas são avulsas e cada uma delas custa apenas R$7,90 é um valor simbólico porque realmente o conteúdo é muito, muito, muito completo quem fez tá conseguindo ver a diferença mesmo são dicas realmente muito, muito, muito preciosas o link tá aqui embaixo você pode também aproveitar pra maratonar os outros vídeos aqui do Ana Todo Dia que você ainda não assistiu e eu estou linda, né a máscara tá começando a secar e eu tô falando aqui enfim, é isso enquanto as máscaras vão agindo eu sempre gosto de fazer alguma outra coisa pra aproveitar o tempo já volto voltei enxaguei a máscara de tratamento apliquei o condicionador eu apliquei o condicionador umas duas vezes pro cabelo ficar bem macio bem hidratado e também pra ajudar a remover bem o tratamento que a gente fez não remover no sentido de tirar o efeito do tratamento mas é porque como tinha bastante óleo, né o leite de coco também acaba que eles pesam um pouco no fio então quando eu vou aplicando o condicionador eu gosto de dar bastante atenção pra não pesar pra que o cabelo fique bem emoliente e todo o tratamento se dissolva bem, sabe não fique muito resquício não sei se eu consegui explicar direito mas enfim a dupla de shampoo e condicionador que eu usei foi da linha Bomb da Soul Power essa é a linha que eu uso assim sempre, sabe eu sempre tô usando produtos diferentes mas eu sempre volto pra essa linha, sabe a minha linha do dia a dia mesmo a linha que eu tô acostumando a usar sempre ultimamente agora, lembra que eu falei com vocês que eu queria fazer alguma coisa pras olheiras? aí eu vou usar essa máscara aqui da Kiss New York que é uma máscara de colágeno promete um efeito lifting sabe, pra deixar o rosto mais firme tem vários componentes hidratantes e tal geralmente a hidratação ajuda muito e eu não tenho nenhuma máscara específica pros olhos sabe, aquelas que colocam assim, eu não tenho então vai ser essa daqui mesmo aí eu vou espalhar bastante aqui tipo, concentrar bem nos olhos pra ajudar aí a dar uma disfarçada nas olheiras olheira é sempre bom a gente tá hidratando apostando em produtos clareadores também próprio pra área dos olhos né eu tenho uma ali que eu acho que vou passar depois também uh, gelada gente, eu fico muito feia quem fica bonita na verdade, né massageando bem aqui na parte dos olhos enfim, gente não consigo conversar direito enquanto a máscara age eu vou remover essas unhas postiças que eu tô e vou começar a preparar as minhas unhas tá meio assustador para as próximas unhas que eu vou colocar enfim, vocês vão ver aí o passo a passo esse tipo de máscara a gente não precisa lavar o rosto depois, tá a não ser que venha escrito na embalagem que é pra lavar o rosto depois mas essa daqui é dessas que não precisa sabe porque a máscara é como se fosse um serum né como se fosse um hidratante então a pele vai absorver o produto vou massageando bem antes de eu começar a finalização enquanto esse serum vai secando deixa eu explicar pra vocês o que que eu fiz nas unhas, né eu tirei todas as unhas postiças que eu tava e depois cortei as unhas e fui dando uma lixada nelas por que que eu gosto de fazer isso? claro que se você não quiser cortar, né quiser deixar a unha crescendo pode também mas como eu tô usando as unhas postiças sempre eu prefiro ir cortando mesmo porque a unha curtinha eu sinto que a postiça consegue fixar melhor sabe se a unha tiver do tamanho da postiça eu sinto que fica sabe parece que a unha solta com mais facilidade não sei e vai me dando gastura também gastura quem aí nunca ouviu essa expressão por aqui é bem comum e aí eu venho lixando por cima pra ajudar a deixar a unha mais niveladinha né eu sei que tem gente que não gosta de fazer isso também geralmente quando vai fazer extensão de fibra de vidro costuma fazer dar essa lixadinha e aí outra dúvida que sempre surge também quando eu falo de unha postiça Ana mas não estraga a sua unha natural então gente pra mim o que acontece é o seguinte se eu por exemplo tirei a unha postiça e quero voltar a usar a unha natural a unha leva umas duas semanas até ficar mais forte e aí é só eu ir aplicando Bepantol aplicando base fortalecedora passando óleo de coco que a unha volta ao normal então assim pra mim é bem tranquilo mas claro que vai de pessoa pra pessoa vai de unha pra unha aí pra ajudar a dar mais um jeito aqui nessas olheiras vou usar esse Clare Olhos da Profuse ele é um clareador próprio pra área dos olhos eu gosto muito vou aplicar aqui ó e vou espalhando eu gosto de usar ele antes de dormir sabe ajuda muito também porque aí ele fica agindo durante toda a noite né geralmente antes de dormir eu gosto de aplicar uma boa quantidade e ele tem um pigmento né então ele acaba dando uma disfarçada também nas olheiras vou aplicar na pálpebra também eu tô achando parece que minha pálpebra também tá com olheira sabe o olho parece que tá um pouco mais fundo e agora pra finalizar o cabelo eu vou usar o que era a forma eu amo meus cachos eu gosto muito desse creme de pentear vocês sabem eu indiquei ele no meu vídeo de favoritos e a seiva modeladora da Soul Power que não é novidade que eu amo né eu sempre falo que essa seiva é a seiva salva cabelo então eu vou aplicar primeiro o creme de pentear depois a seiva e vou fazer uma finalização muito rápida muito prática não vou dividir mecha por mecha vai ser algo bem prático mesmo e é isso bora lá ah eu só não apliquei as unhas postiças né não terminei de arrumar porque eu vou tirar a cutícula então eu gosto de tirar a cutícula depois que eu finalizo o cabelo porque aí a cutícula fica mais molinha né vai umedecendo a mão e aí a cutícula fica mais molinha então assim que eu terminar a finalização a gente vai partir pras unhas prontinho finalizei agora finalmente vamos pras unhas e eu vou contar tudo pra vocês eu vou começar a tirar a cutícula aqui e vou conversar com vocês não é sempre que eu tiro a cutícula porque com a unha postiça a cutícula nem dá pra perceber muito assim sabe o que me facilita muito né no dia a dia às vezes se não tiver tempo de tirar a cutícula dá pra colar a unha postiça sem tirar que fica bom também e por que que eu comecei a usar a unha postiça né eu fazia alongamento com fibra de vidro e eu amava fica muito bonito muito natural e o esmalte dura muito né ele gruda na fibra ali de vidro e praticamente não sai sai só se você aplicar o removedor de esmalte mesmo me ajudava demais assim no dia a dia porque a unha sempre tava feita né o esmalte me descascava e tal só que aí a Sara que fazia a minha unha trocou de lugar né o espaço dela foi pra outro lugar que fica bem longe aqui de onde eu moro e aí veio também né tudo isso que tá acontecendo enfim foram juntando várias coisas e aí acabou que não deu mais pra eu continuar fazendo e aí eu comecei a usar as minhas unhas naturais e aí que eu tava desacostumada da unha natural porque o esmalte dura assim perfeito né sem descascar dura no máximo dois dias no máximo no máximo dois dias na minha unha eu sei que tem gente que dura mais e tal aí ficava o esmalte descascando muito fácil né eu mexo muito com água e tal aí eu fui e comecei a buscar técnicas né pesquisei alguns esmaltes que duravam mais fiz aquela técnica das sete camadas que muita gente gosta e é realmente uma técnica boa mas ainda assim não achei tão prático enfim sem falar que a minha unha ela não cresce muito né ela quebra com muita facilidade e tal e aí eu fui e lembrei que eu já tinha usado unhas postiças algumas vezes e tinha gostado e aí eu vou terminar de tirar a cutícula e vou mostrar pra vocês qual a unha postiça que eu uso a que eu mais gosto enfim as minhas unhas favoritas são essas da linha Salon Color da Kiss e essas aqui elas não são autocolantes tem umas da Kiss que é dessa linha aqui impressa são autocolantes elas vem como se fosse um adesivo sabe aí você cola na unha gente essas autocolantes eu não recomendo assim como vem esse adesivo ali por baixo da unha a unha fica um pouquinho alta o meu cabelo engarranchava dentro da unha e não era nada prático ela saia também com mais facilidade nossa sério pra lavar o cabelo e finalizar era impossível pra eu conseguir usar essas autocolantes eu tenho que tirar o adesivo que veio né e aí eu uso a cola a cola que eu uso também é da Kiss eu gosto dela porque ela tem um negocinho na composição que é antifúngico então ajuda a deixar a unha tipo saudável sabe então eu tenho aqui um leve estoque de unhas ó tem alguns pacotinhos essa daqui é vermelha essa daqui é um tonzinho o tipo de rosa mais fechado e a que eu vou usar hoje é essa rosa claro e eu compro na internet então eu sempre deixo pra comprar várias de uma vez pra economizar no frete né eu posso deixar aqui pra vocês na descrição o link do site que eu compro e tudo mais elas vem assim ó aí você abre aqui e vem 28 unhas aí eu sempre experimento assim ó antes de colar pra ver se vai encaixar direitinho não precisa aplicar muita cola porque senão pode vazar sabe acabar sujando seu dedo enfim vai ficar legal depois você fica apertando por uns segundos e pronto um pacotinho desse consigo usar de duas a três vezes dá pra você reaproveitar algumas unhas você pode guardar pra usar de novo né se tiver bonitinha ali ah eu uso também o tamanho curto eu gosto do curto porque fica mais natural sabe eu acho mais confortável também pra mexer nas coisas outra dúvida que muita gente tem é se ela sai na hora de finalizar o cabelo de cuidar e não sai gente o que pode acontecer é dela soltar com o tempo mesmo eu costumo usar elas de uma a duas semanas fica bem ok essa que eu tava né essa vermelha tinham exatamente sete dias que eu tava com ela e eu poderia ter ficado mais ainda tava de boa outra coisa também que é comum é no dia que você fizer pode ser que uma ou outra caia aí você vai pensar nossa eu acabei de fazer e já tá caindo mas calma é porque às vezes acontece de alguma unha ficar com ar por dentro sabe às vezes a cola não grudou tão bem outra dica é você deixar a unha descansar por um dia sabe pode dar um intervalo entre uma unha postiça e outra sabe que você for colar nesse intervalo né você aproveita pra aplicar uma base fortalecedora aplicar Bepantol hidratar muito a unha né aplicar um óleo porque isso vai fazer com que a unha fique mais bem cuidada mais saudável enfim e também lembra de apostar numa cola que é própria pra unha postiça pra ajudar na saúde das suas unhas também e eu faço as unhas postiças muito rápido né como eu falei às vezes eu nem tiro a cutícula eu só vou colando mesmo então pra mim tem sido muito muito prático eu acho essas unhas da Kiss muito bonitas assim elas ficam com um efeito muito natural ah lembrando também que a cola não vem com a unha viu gente tem que comprar separadamente prontinho ó fica super natural com um brilho lindo e eu gosto demais sério tem sido muito prático pra mim e fica a dica aí pra vocês o nosso espadeio fica por aqui me conta aqui nos comentários qual passo você mais gosta de fazer no espadeio se é cabelo se é pele unha sobrancelha depilação enfim me conta tudo aqui nos comentários que eu quero saber um beijo fiquem com Deus e até amanhã tchau 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 tchau